Vai lá gente, arrasa! Eu tenho orgulho pra mim Vai, essa daí eu fico Vai, eu tô virando a voz Acho que tô virando a voz Acho que tá ligado Acho que tô ligando a voz Ah, faço Tô vendo a voz Tô vendo a voz Tô vendo a voz É o voz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tira a blusa aí, Che. Tchau. 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 Tchau.